Cara, eu não ia gravar esse vídeo agora, cara, mas é demais, cara. O Gustavo Gael Fato, História Calva, fez um react de um pastor comparando religião com comunismo e me mandaram isso em um grupo no Telegram e eu tinha feito alguns pontos, né, sobre por que o comunismo é uma religião e é a religião gnóstica, né, é uma manifestação de gnosticismo secular, chamado por Eric Weiglin de gnosticismo parusiástico, mas, cara, o vídeo dele é muito meme, cara, porque ele não sabe, assim, tem várias coisas que ele fala que é groselha de cristianismo e de história de maneira geral, né, ele fala que a esquerda não domina a cultura porque existe preconceito, cara, ele usa uns argumentos muito esdrúxulos, tá ligado, e ele usa a linguagem sectária do materialismo dialético pra parecer que existe alguma substância naquilo que ele fala, mas ele é muito ruim até mesmo como marxista. Eu já fiz alguns comentários sobre isso anteriormente, mas, cara, ele não sabe o que é metafísica, não, sério, se você pega qualquer livro de introdução à filosofia, história à filosofia e compara com o que ele fala de metafísica, ele basicamente confunde metafísica com mística e ele faz isso de um jeito tão chulo, cara, que é, assim, complicado pra qualquer um que tem um mínimo de entendimento de filosofia, realmente. Mas, enfim, eu acredito que ele não saiba definir metafísica e ele fala que metafísica é a antítese da realidade, mas, cara, a própria definição de metafísica é a natureza da natureza. Basicamente, o estudo da metafísica é o estudo da estrutura do ser enquanto tal, tá? E aí existem vários ramos da metafísica, a própria teologia natural não é mística. Enfim, é uma confusão, assim, digna de livros de história do ensino médio. Realmente não tem nenhuma profundidade conceitual e filosófica daquilo que ele fala. Mas eu vou... eu aproveitei o gancho aqui, porque realmente é dói ver esse cara falar de tanta gruselha que ele fala. Eu separei algumas coisas do Science, Politics and Narcism do Erich Wigelin e do Ideologia Alemanha e do Manuscritos Econômicos Filosóficos do Marx, que são livros que eu já tenho citado há algum tempo como referência ao materialismo histórico dialético, muito acima da superficialidade do Manifesto do Partido Comunista. E eu vou fazer alguns pontos muito breves. É lógico que, assim, para você ter a completude, é interessante você ler esse artigo do Wigelin. Não é um artigo muito longo. Mas enfim, existem outros livros, existe a Nova Ciência da Política, então é que vocês podem consultar, mas eu vou ser bem breve aqui, tá? A ideia dessas religiões gnósticas, principalmente, enxergar a dialética, tanto como a totalidade da natureza e da questão do movimento, algo que o Aristóteles já criticou na revisão bibliográfica de físicos pré-socráticos e de filósofos da natureza. A ideia da dialética é mascarar o aspecto religioso da gnose, certo? Existe um conhecimento oculto, revelado. Isso é um conhecimento místico acerca da estrutura da realidade. Isto é, como diz o Wigelin, da ordem do ser, certo? E para o Marx, ele vai construir no sistema gnóstico dele, e todo sistema gnóstico ele precisa necessariamente de uma espécie de proibição de perguntas, digamos assim, ele vai construir a ordem do ser como um processo natural completo em si mesmo. Ou seja, ele não vai investigar a cadeia de causalidade que forma a realidade, tal como Aristóteles chegou a fazer um exercício nesse sentido. Por isso que o Wigelin fala que ele não dialoga com o argumento etiológico do Aristóteles. Ele também não faz uma investigação de como o homem subsiste por si próprio, como o homem subsiste, basicamente, e ele basicamente faz uma manobra dialética para assumir que o homem subsista por si próprio e não por uma causa anterior. e ele abraça a existência das contradições no Miséria da Filosofia, que era um livro em resposta à filosofia da miséria. E nesse livro, propriamente, ele vai dizer que as contradições dialógicas, existem contradições presentes na realidade, e que o movimento consiste na síntese, isto é, numa espécie de fusão para Marx, dessas contradições. Então, quando você pensa que um marxista muitas vezes é incoerente e contraditório, ele não está preocupado com a consistência lógica dos argumentos dele, mas ele abraça a própria incoerência. Enfim, é mais uma das coisas que o Aristóteles indiretamente já refutou, mas foi um argumento que voltou, digamos assim, na filosofia da natureza dos marxistas, encorrendo em outros erros, como o polêmico, a dialética da natureza do Engels e por aí vai. Mas, enfim, ele demonstrou, basicamente, o Aristóteles na metafísica e na física, mas mais especificamente na física, nos livros da física, que o devir precisa existir enquanto potência a ser atualizada. E o Marx também abraça essa contradição na evolução do homem e ele faz uma, como diria Mário Ferreira dos Santos, um abstracionismo da dimensão do homem enquanto homo laborens. E ele reduz a história da humanidade à história econômica geral, que basicamente, ele diz que a história da humanidade nada mais é do que a história da evolução das forças materiais produtivas num processo dialético de oposição de classes. Enfim, é a história basicamente da produção humana pelo seu trabalho, a história das forças produtivas, que elas também não são muito bem explicadas, como diria o Mises no Teoria e História, que é uma crítica do materialismo histórico dialético. O homem é diretamente um ser da natureza nesse sistema agnóstico. Ele especula, assim, você especular, você enquanto ser humano especular, a sua causa primeira é abstrair do homem concreto. E esse abstracionismo deve ser evitado. Essa é a noção que eles têm, por exemplo, do que é metafísica. Apesar do Marx admitir a ontologia, a concepção que ele tem de metafísica é positivista, como um mero jogo de linguagem, uma mera abstração, o que foge de qualquer respaldo na realidade material concreta. Ao contrário do Mário Ferreira dos Santos, que abraça o concretismo como um conjunto de oposições não contraditórias, o Marx e o Hegel assumem isso como contradições, ou seja, há e não há em absoluto. Por exemplo, estou falando aqui a letra A como um operador lógico, não do verbo haver. Então, nessa ideia, ele percebe também contradições no próprio homem, então seria natural que eles fossem incoerentes, tá certo? E aqui ele fala no... Acho que esse daqui é o manuscrito... É, dos manuscritos econômicos filosóficos, ele fala. Um ser mantém a si mesmo como independente somente quando ele mantém seus próprios pés, e ele mantém seus próprios pés apenas quando ele deve a sua existência a ele próprio, sozinho. Um homem que vive pela graça de outro considera ele mesmo um ser dependente, mas eu vivo na graça de outro completamente se eu devo a ele não apenas a manutenção da minha vida, mas além disso a sua criação. Se ele é a fonte da minha vida, e a minha vida necessariamente tem a sua causa fora de si mesma, se não é a minha própria criação. Então, se a minha vida não é a minha própria criação, ela não é independente de si mesma, mas dependente de outro. E perceba que essa ideia seria basicamente uma tentativa de colocar que o homem subsistiria por si próprio, certo? Mas isso simplesmente não faz sentido ontológico, né? Porque um ser que subsiste em si próprio e que ele seria necessário à sua existência, a sua existência não sendo contingente, ela não poderia não ser. Se ela não poderia não ser, ela não poderia não ter sido em algum momento. Mas, se por outro lado, você não foi em algum momento, que isso é que você não existiu em algum momento, então você não deve a sua subsistência a si próprio, entendeu? Não faz sentido, né? Isso daí é uma coisa que tanto Platão e Aristóteles postulam. Eu só estou repetindo basicamente o argumento da questão modal. Bom, enfim, os marxistas acabam tendo outros comportamentos sectários muito fortes, principalmente a questão do tribalismo, que é a desumanização dos seus oponentes. Eles vão acusar os seus detratores, principalmente os ex-marxistas, de não entenderem Marx, e como se ex-marxistas, ao sair do culto, eles perdessem essa posse da agnose ao executar essa traição. Ao entender essa agnose revelada, as pessoas deveriam se converter imediatamente ao marxismo. Então, veja, eles têm certeza absoluta de que eles entendem a estrutura da ordem do ser, entendem a estrutura da realidade. A fala do Gaio Fato é bastante... Ela simplifica muito bem isso. E a gente percebe que tem esse pensamento sectário, esse pensamento de seita religiosa. Quando a gente observa o comportamento concreto. Eles usam chavões para atacar os opositores e desumanizá-los de forma tribalista. E essa questão de estar na posse da agnose, existe uma certa linguagem para iniciados, parece que é um conhecimento oculto que é revelado, sobre a progressão dialética da história. E a própria dialética em si, a crença consiste propriamente na dialética, entende? Porque a dialética consiste propriamente na agnose sobre a evolução histórica. E essa evolução histórica, em última análise, visa chegar no terceiro reinado, que seria basicamente a imanentização do escatom. Basicamente, trazer um paraíso na Terra e encontrar o destino da humanidade, a causa final da humanidade, através da aplicação das leis históricas. Então, essa ideia é uma ideia essencialmente gnóstica, porque ela visa imanentizar o escatom, ela visa trazer para a imanência da história a finalidade da realização do ser humano. E eles fazem isso através da ação política. E isso, é claro, muito exemplificado na ideologia alemã, e também a ideia do paraíso na Terra como libertação das vantagens comparativas e da divisão do trabalho. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque essa parte aqui a gente já passou do jogo, né? Eu já coloquei em outro vídeo. Tá, 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 tá. Beleza. Bom, enfim. Eles tentam acelerar esse fim da humanidade, através da situação política. E uma coisa que é evidente sobre essa questão de se libertar das amarras da divisão do trabalho, principalmente com a eliminação das classes, que são como eles categorizam as funções cataláticas, caçar de manhã, pescar à noite, pastorear à noite, fazer crítica depois de uma refeição, filosofar depois de uma refeição, seria uma forma que o homem não estivesse preso às amarras da divisão do trabalho, e o trabalho dele não o alienaria. Bom, uma coisa que também é evidente, que é decorrente basicamente da taxonomia tripartite-gnóstica, que seriam basicamente os ilhos, os pneumáticos, esqueci qual que eram os que predominavam a alma, mas eram os que predominavam espíritos, predominavam a alma, enfim, tinha várias categorias. Uma das categorias que predominavam espíritos eram aqueles que estavam na posse da gnose, os que predominavam a alma poderiam ser salvos se fossem orientados por quem estava na posse da gnose, e os ilhos basicamente iam se opor, já que eles eram oriundos da matéria, e para a gnose original a matéria era má em si mesmo, eles deveriam ser eliminados, porque estariam contra o destino final da humanidade. E no marxismo tem isso também, basicamente com a classe da burguesia, que seria uma classe que é determinada pela vontade do capital, que o capital quer explorar o trabalho. Esses entes abstratos se tornam basicamente os portadores da vontade, enquanto os indivíduos são determinados por herdar essa vontade das forças materiais produtivas. Basicamente é assim que funciona o polilogismo, de maneira resumida. E na crítica da filosofia do direito do Hegel, a ideia da obra mágica que pressupõe o assassinato de Deus, ela não é apenas porque estamos falando de materialismo ontológico, mas que para o Marx a crítica da religião é o pressuposto de qualquer crítica. Assim como aquela ideia do Feuerbach de que o ser humano cria Deus como uma projeção do seu máximo ser, a partir do momento que você se livra da alienação da religião, isso é parte de um total desconhecimento e desconsideração pela bibliografia da patrística da escolástica, porque na própria patrística inicial, no empate entre teologia positiva e teologia negativa, essas questões basicamente foram resolvidas do Deus como uma projeção, até porque a teologia negativa visava negar, atribuir qualquer características para Deus, porque ele estaria na transcendência do que o homem pode conceber e do próprio intelecto humano, mas enfim, tem várias discussões nesse sentido, que são completamente ignoradas, e a religião é tratada meramente como uma religião, uma crítica antropológica da religião, mais do que uma crítica filosófica aos vários grandes autores católicos, mas essa crítica do Feuerbach, ela se baseia na ideia de que Deus é uma projeção do máximo que a humanidade pode conceber de si própria, e ao momento que você elimina a religião, você traz para si propriamente a potência que pode se atualizar de se tornar potencialmente ilimitado, isso faz parte da visão de mundo irrestrita e também do pensamento gnóstico, basicamente, de que você pode estabelecer o paraíso na Terra através de um conhecimento oculto, revelado a poucos escolhidos. E uma coisa interessante, que o próprio Marx fala na crítica da filosofia do direito de Hegel, que ele traz essa ideia que para o Hegel era idealista dos espíritos de cada época, para uma realidade concreta de que o homem se realizaria não no próprio, não no Estado em si mesmo, que refletiria o espírito de uma época, mas propriamente uma realização no próprio trabalho conforme ele eliminasse a alienação do trabalho e a sociedade de classes. E ele fala que a fundação da crítica irreligiosa é que o homem faz a religião, mas a religião não faz o homem. Então, a religião é a autoconsciência do homem, certo? E ele estar ciente de si mesmo de forma que ele não encontrou a si mesmo de forma, por enquanto, né? Enquanto ele não encontrou a si mesmo ou se perdeu novamente. Então, o ser humano que viu o além-homem do Nietzsche na realidade imaginária do céu e encontrou apenas uma reflexão de si mesmo, não vai ser mais inclinado a achar apenas essa semelhança semblante de si mesmo, um não-homem, onde ele vai buscar e deve buscar a sua verdadeira realidade, que seria a realidade máxima. Isso são palavras do próprio Marx na crítica da filosofia do direito de Hegel, tradução simultânea. Enfim, então esse novo homem marxista, o novo homem socialista, basicamente, ia chegar a atualizar essa potência máxima do ser humano, certo? que trouxe de novo o deus, né? O homo-deus, né? O deus em si mesmo, né? Outra coisa que também é característicamente gnóstica são as três eras gnósticas, né? A era do pai, filho e espírito, santo aplicada aos períodos da história por Marx, né? O sistema tripartite, né? Essa questão da tripartição é muito comum no pensamento gnóstico também. Ele fala que tem o primeiro mundo, o comunismo primitivo, né? Na primeira fase, na segunda fase, a classe, sociedade de classes burguesas, e na terceira fase, uma sociedade sem classe, que seria o comunismo final. Então, perceba o que ele quer, transformar a pessoa num novo homem socialista, para atingir esse terceiro reino, assim como todas as formas de gnosticismo parosiástico, né? E seria análogo, basicamente, à reconexão com a divindade perdida no gnosticismo, principalmente nas primeiras seitas herméticas, que olhavam, basicamente, não apenas um paraíso perdido, mas seres humanos que eram, literalmente, deuses, né? Não apenas que andavam com os deuses, como é na analogia das bigas do Platão, né? Enfim, o Marcos propõe que seu método é científico, porém ele não está subjeito ao critério da falsa habilidade, ele é imposto, basicamente, de forma pressuposta, dogmática, como se fosse objetivamente a realidade, de maneira que, ao você realmente entender aquilo, você, basicamente, não tem como discordar, porque aquilo é, basicamente, uma revelação, né? Basicamente, de como a realidade se comporta e como a humanidade se comporta e qual é o fim da humanidade, né? Enfim, cara, isso aqui são a superfície da superfície, tá? Da comparação, se vocês quiserem saber mais, eu realmente recomendo que vocês leiam o Science Politics segundo o nosso césimo do Erich Wögelin, e... Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, para que vocês não caiam no conto do proletário, tá? Basicamente, ainda mais uma vez, né? Estamos falando sobre gnosticismo, quando não vamos falar sobre gnosticismo, né? Polícia da Gnostic tá forte. Mais um vídeo aqui sobre gnosticismo, então, mais um pra playlist, basicamente, né? Então, façam aquele velho ritual, já que estamos falando aqui de religião, e não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar as notificações antes do vídeo, e nós nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e boa noite. Tchau.